É uma jovem dessa, uma cabeça bem jovem, não pode trabalhar, vai ganhar também. Querer dinheiro rápido, bem jovem, cheia de força, bem nutrida mesmo, não pode dar dinheiro. Tem que chorar pra mim, nem chorar pra mim aí. Hum, simulação, trabalha, os outros estamos aqui, estamos a lutar, bala bala, luta grande, isso pra nós é uma mensagem, é uma mensagem, é uma mensagem, é uma mensagem, é uma mensagem. Consegues ver aqui no meu? Consegui. Isso pra nós é uma mensagem. Porra, mas é velho, o coração tá me doendo. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. O meu telefone lá dá pra ficar. Vamos chegar, vamos chato a lutar. Consegui ver lá, viu? Imagina Essa pessoa Nada, não dá Não dá Não dá Olha, olha Até está tremendo É perigoso Se um gajo tem pernas aguçadas Já não chama Inoxi, deixa ele falar Inoxi, não faz isso Eu disse no Inoxi, não era para falar Não Inoxi, Inoxi, não faz isso Inoxi, não faz isso Inoxi, não faz isso Não Não Inoxi, não faz isso Inoxi, não faz isso Você vai rachado de demônio alheio Amor 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 Amor